Boa tarde, Gazeta Entrevista inicia, eita que o Lala já foi ligeiro ali, já apresentou as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista e colocou ali também o número do WhatsApp, o 999891042, eu sempre olho porque eu sempre me esqueço também, 999891042. Hoje, nós vamos falar nos dois primeiros blocos do programa, nós vamos falar sobre esportes, mas, claro, não é sobre esportes a respeito do fantástico desempenho do Corinthians ou coisa do tipo. Nós vamos falar sobre o esporte como uma ferramenta de inclusão social, vamos falar do esporte como, digamos, um instrumento, uma ferramenta da educação, porque o esporte poderia dizer muito, mas ele tem dito pouco por aqui. Não é de hoje, é bem verdade. Mas, e eu vou lhe dizer uma coisa, o governador Gladysson Cameli trouxe para si uma companhia que tem, digamos assim, referência mundial. Todos conhecemos, todos vibramos juntos com ele, estivemos lá naquela quadra onde fomos campeões olímpicos, todos nós, né? Sobre o comando do capitão Carlão, o acriano Carlão, fomos campeões olímpicos e estamos pelejando, né? Para voltar a ter aquela medalha estourando no peito de novo, mas está difícil. Mas, capitão Carlão, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar esse momento, que está sendo um momento importante na minha vida, né? Mas um desafio muito grande. Enorme, eu diria. Enorme. Como foi eu sair daqui e vencer no voleibol, né? Foram várias etapas que eu fui construindo aos poucos, né? Até ir para a Itália, ficar cinco anos lá, né? Foram, seleção foram 16 anos, onde eu capitanei a seleção por pelo menos entre 12 e 15 anos. Na seleção brasileira. Seleção brasileira. Fora clubes, que eu joguei em vários, Minas, Copa Gás, Pirelli, inclusive teve aqui uma época. Pois é, exatamente, eu me lembro de uma cravada que o Renan deu lá com o ginásio de coberta, ele deu uma cravada, a bola foi lá em cima, bateu lá em cima no teto, ele ficou desconfiado ali. É um desnível muito grande entre os atletas da seleção acriana e o pessoal da Pirelli. Ah, mas o pessoal adora, né? Porque você ter o contato com esses ídolos, né? Que de repente você só vê a distância, a possibilidade da garotada, né? Ter esse exemplo, eu acho que o esporte, como você comentou, é uma ferramenta essencial de apoio à educação. Assim, dentro da minha experiência, tudo que eu conheci pelo mundo, né? O esporte, ele tem uma penetração incrível na sociedade. Pois é. E infelizmente ainda no Brasil não é tratado de forma como ele deveria ser tratado. Pois é, ainda a política pública tem dificuldade de reconhecer isso que você acabou de dizer. Interessante esse seu raciocínio a respeito de que... E aí eu vou fazer uma brincadeira com você, porque você saiu do Acre para ser campeão e jogou no mundo inteiro. E foi campeão olímpico. Vamos ver só o que isso significa. Agora você está voltando para o Acre e com o desafio de ser campeão aqui também. Agora eu queria saber... Vai ser difícil, Carlão. Aqui eu acho que vai ser mais difícil, como disse o Gabriel no Gazeta Neto, vai ser mais difícil que a seleção de Cuba aqui. Hoje eu tive vários adversários, como Estados Unidos, Cuba, Rússia. Mas certamente é um outro desafio que me dá um orgulho muito grande, porque... Como você frisou, eu sempre representei o meu estado muito bem lá fora, nas quadras de vôlei, fora do país. Agora eu vim praticamente conhecer, eu estou há dois dias conhecendo toda a estrutura, vendo os problemas, aquilo que está acontecendo, ver o que está de positivo que está acontecendo no esporte mais imediatamente. E, obviamente, fazendo um diagnóstico até para apresentar um relatório para o secretário de Educação, Aberson, para o governador Gladysson Camerini. A gente já esteve juntos. E, obviamente, quero essa parceria, porque é importante. Alguma coisa que te espantou? Dessas coisas que te apresentaram, o que mais te chamou a atenção? A situação das arenas esportivas, o Arena da Floresta, algum espaço que você tenha lamentado de ter visto? O que te surpreendeu? O primeiro que eu acho é assim, a gente tem um potencial muito grande. A gente tem muita estrutura, a estrutura diversa, o CX, que são seis só aqui em Rio Branco, mas apenas um e tem um outro muito bom que está sendo feito agora. São os centros integrados de esporte, né? Centros integrados, isso. Para as comunidades, tem na Baixada. Tem na Baixada, então alguns estão, como se diz assim, abandonados. Isso vai ser uma primeira coisa que a gente quer reestruturar, que é colocar em funcionamento. Eu quero conversar com os presidentes das comunidades, a gente ter essa relação mais próxima da comunidade. Aí você já começa fazendo gol, pelo menos uma boa jogada. Porque esse vício que a gestão pública tem de empurrar a política na garganta da comunidade para que a comunidade receba daquele jeito ou não receba, aí é difícil, Carlão. A comunidade não se sente parte daquilo. Não, com certeza não. Até porque você tem que respeitar, né? Cada comunidade tem uma peculiaridade diferente, gosta de um esporte, de repente uma gosta mais do futsal, gosta do basquete. Pois é, a professoria falou que Sena Madurena, por exemplo, que pega lá é o vôlei. Adora vôleibol. Eu já estive lá, inclusive, o Romário, que está sempre à frente dos projetos, tem uma garotada muito grande. E eu quero escutar deles, o que eles querem do Estado, qual é a parceria que eles estão precisando. E muitas vezes, vou te ser sincero, é muito pouco. O que isso precisa, né? É porque eles já têm os seus próprios projetos, né? O que eles precisam realmente é de uma parceria, muitas vezes material, o apoio técnico de um professor de educação física, uma estrutura que eles possam praticar. E não só a criançada, mas também a terceira idade, né? É você ter, por exemplo, um local, tipo, como se fosse um parque, onde a criançada possa estar ali. Aí a mãe vai junto, está lá fazendo um crochê. Tem gente que gosta de jogar o seu xadrez, o seu gamão, a dama. Enfim, é você dar essa oportunidade para a comunidade ter um espaço onde, até às vezes, os pais chegam do trabalho, né? Cansado, mas vai ter um local onde eles vão poder conviver e ter a orientação do professor de educação física, orientação correta. Isso é uma coisa que, realmente, a nossa gestão aí, eu chegando agora, tem um grupo muito bom na Secretaria de Esportes que está afim de trabalhar. Estão empolgados. Estão empolgados. E a gente vai poder, né, ter, assim, eu costumo dizer, né, esse filé mignon, né, para que a gente possa iniciar, né? E também, tive na Arena da Floresta, que eu já tive aqui quando ela foi inaugurada. Você chorou quando você entrou lá? Eu fiquei... A cena é forte. A gente tem um espaço, que é o cartão postal, né? Não só do Acre, mas da cidade de Rio Branco, né? Eu sei que está atravessando vários problemas, né? Já me interei, mais ou menos, com o secretário de Educação. Dá para resolver, né, Carlão? Dá para resolver, dá para resolver. Dá para resolver. Já está em andamento, né? Obviamente que a gente sabe que existem alguns problemas, o problema do Habits. É, mas o problema é para ser resolvido. Exatamente, né? E se todo mundo pegar junto, né, e tiver essa boa vontade política, né, a gente vai restabelecer aquele espaço. Acho que eu não falo só da Arena em si. O que tem em torno é uma coisa extraordinária. A ideia ali, inicial, era formar uma espécie de vila olímpica. A ideia inicial era isso, mas aí a coisa não andou. Mas te digo uma coisa também em relação aos espaços, que muita gente fala, né, os espaços abandonados. Isso não é só aquilo... Não, viu, no Acre. Eu já rodei o Brasil inteiro, até mesmo no Rio de Janeiro. Eu estou lá morando, né, aquela vila olímpica, né, que fizeram no Rio de Janeiro. Tem muita coisa lá abandonada, né, que são, porra, materiais excepcionais. Uma arena que você pode fazer tudo. Ela serviu para um determinado momento, mas aí depois do evento, qual é a política? Como manter aquilo ali, né? Exatamente, né, fazer projetos que a criançada possa utilizar, né, eventos esportivos, o Rio de Janeiro, o cartão postado. Estou falando do Rio especificamente, porque eu estou falando lá, né, mas eu conheço o Brasil inteiro. Você reclama de estrutura? A gente tem estrutura, você só precisa fazer, revitalizar, dar uma outra cara, dar oportunidade para a comunidade. Carlão, uma coisa que eu percebo, e eu acho que é um cuidado que todo cidadão do Acre deve ter, é uma coisa, eu não sei até que ponto isso te incomoda, mas uma coisa é o Carlão, o capitão da seleção brasileira de vôlei, né. E a outra coisa é o Antônio Carlos Gouveia, que vai assumir, está assumindo essa responsabilidade agora, agora, como você disse, é uma gestão pública agora. Você está com outros adversários, outros rivais, e os jogos são outros também, as regras são outras. Então, assim, uma coisa é o campeão Carlão, outra coisa agora é o Carlão que vai ser secretário. Então, tem mil e um desafios, é uma agenda que você não domina, que você vai ter que, né, se interar, é difícil. É sobre isso que eu queria falar. É, certamente a política do meu estado, eu tenho bastante formação, né, antes de vir para cá, já li bastante. E a política é normal em todo o Brasil, existe um, sempre tem um lado e o outro, né. E eu tive uma experiência, né, que eu morei em Florianópolis, tive uma experiência à frente de uma fundação municipal de esporte, onde lá é muito forte os Jogos Abertos, né, que é um projeto do governo, mas a participação dos municípios são intensas. Eu levava mais de 800 atletas de vários esportes, né, eu estava à frente de mais de 200 convênios, né, e eu era o ordenador de despesas, eu estava, era uma fundação, você tem um pouco mais de liberdade de trabalhar. E foram três anos que, como você falou, eu tive muita dor de cabeça em função da política, né, pessoas que não queriam ajudar, pessoas que de repente pensavam de uma outra forma, né, mas a coisa que eu deixei bem claro, né, para o governador Gladson, é que eu quero pessoas que amem o esporte, trabalhando comigo, né, que estejam interessadas em melhorar o esporte do Acre. Eu tenho certeza que você vai ter, como nós falamos antes de entrar aqui, é quando a política pública entra com lógica, ouvindo as pessoas, sabendo perceber o tempo da comunidade, a comunidade responde rápido, você vai perceber isso, tenho certeza que você vai dar conta. E outra coisa, a valorização do professor de educação física, né, que são as pessoas que realmente estão à frente de tudo isso. É muito importante que a gente faça uma capacitação desses profissionais, né, para que eles estejam atualizados e que realmente eles possam estar motivados para trabalhar. Ah, mas tem uma geração de novos professores de educação física que é fantástica aqui no Acre. Impressionante. A UFAC é uma excelente escola. Eu sei, tem um amigo que está dentro. O Carlão, nós vamos fazer um intervalo e aí eu vou aproveitar melhor, que nós temos alguns materiais que mostram o Carlão em outra modalidade aqui no Acre, e tem imagens dele na época do vôlei. Vamos tornar o segundo bloco um pouco mais nostálgico, digamos assim, mostrando um pouco da figura do Carlão aqui no Acre. Vamos para o intervalo e já voltamos. Vamos para o intervalo e já voltamos. Legenda Adriana Zanotto